Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Recursos de Elevação O serviço legítimo não é fantasia. Preparemos-nos, pois, para que nossos espíritos se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. André Luiz Procura dentro de ti os recursos de elevação. Todos os temos nos valores conquistados ao longo do progresso espiritual. Se o teu ouvido capta mensagens de luz, Se a tua mente processa os ensinamentos sublimes que ouves atentamente ou os que os teus olhos divisam nas páginas grandiosas da literatura espírita, em especial, recorda que somente a tua vontade será capaz de transformar tudo o que recebes em forma de ensinamento na vivência do amor e da paz. Assim, aprende a descobrir as próprias qualidades e cultiva-as com vontade firme, encontrando nelas estímulos preciosos de engrandecimento espiritual. Repara o que faz em tuas mãos, o que observam os teus olhos, o que prende a atenção dos teus ouvidos e, mais ainda, o que vibra nas tuas emoções. Aplica ao resultado desta análise os teus recursos interiores de elevação, a fim de que transformes pensamentos, atos e sentimentos em material sublime de libertação espiritual. Lembra-te de que, firmando-te nas qualidades que já possuis, conseguirás, pouco a pouco, dar passos cada vez mais largos na caminhada que empreendes rumo à luz imperecível e à felicidade duradoura. Mensagem do Irmão Rodrigo, extraído do livro Bilhetes Fraternais Paz e Bem Descubriu